Tcharam! Oh my God! Maquiagem artística, pai! A vida tá... Ai, meus amores! Tudo bom, gente linda? Bora pra mais uma noite do vídeo! Dessa vez no quarto da Lili! Mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito Clique em gostei, porque eu sei que você é muito gente boa E deixa um comentário, gente, ajuda muito a Katezinha Quando você comenta qualquer coisinha Coloca aí um coraçãozinho, uma borboletinha Um Kate te amo, aquelas Que eu vou amar ler o seu comentário E você ajuda muito a Katezinha Vocês viram que a gente finalizou o quarto da Elisa, né? Fizemos de várias coisinhas Olha esse cantinho, gente, super fofo, cheio de bonequinhas E tem vídeo aqui no canal, pra quem não viu Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem E aí desde esse dia a Elisa tá perturbando pra gente fazer uma noite do pijama No quarto dela E aí a gente resolveu hoje fazer de surpresa Ela não sabe, ela tá na escola E a gente vai aproveitar todo esse tempo Pra correr e conseguir Deixar tudo arrumadinho pra nossa noite do pijama Bora lá? E agora a gente veio no mercado Porque que a gente vai comprar algumas coisinhas Pra poder uma noite do pijama Sem as coisinhas assim Glosei, mas não é uma noite do pijama, né? Então eu vou comprar tudo que ela gosta Aqui, que o Kaique gosta Que o Zion gosta E a gente vai montar, né? Então vamos lá Compras feitas Agora vamos lá buscar ela na escola, né? Ela nem faz ajeito Deixa eu pegar uma batata Deixa eu pegar uma batata Comer É, eu comprei uma batatinha pra eu comer Let's go Partiu buscar ela Que isso, hein? Marombeiro Tá indo pra academia Cadê de feliz? Tá todo menino de vergonha Tchau Tchau, Kaique Pra academia agora, gente Já viu isso Meu filho cresceu o meu Pra academia, pai Pra academia Jogar bola na academia Aí, Elisa e o Zion Tô tomando banho Aí a gente vai aproveitar A gente não, né? Eu O Ezequiel tá lá E aí eu vou começar a arrumar as coisas Aqui no quarto Pra gente poder fazer a noite do pijama Ela ainda não sabe de nada, gente Nem desconfia Tá tomando banho Com a rotininha deles Normal de sempre Ela tem Essa cama De baixo Mas aí eu não vou abrir a cama Vou puxar só O colchão Bora Tem que caber dois aqui, gente Porque senão não vai caber A família toda Que a família é gigante Ai, meu Deus Oxi É porque empurrou Aqui, ó E aqui tem uma tomada de luz De novo Não vai dar Vai ficar, pegou Vai ser bom, bem Ou vai ser bom Agora Aqui em cima Eu pensei da gente Botar os doces Entendeu? Tipo, botar os potinhos Aqui com doces Pra carregar Puxei o docel Aqui pra cama toda Pra fazer essa casinha Eles já acabaram de sair do banho Coloquei o salão aqui Mas eu vou trazer Para os travesseiros E uma coisa legal É isso aqui, ó Que quando a gente liga Fica tremendo Ai, meu filho Ó, ó Fica tudo piscando ali Aí eu vou Apagar a luz E agora eu vou Tentar lá embaixo Buscar Os Os docinhos Pra gente colocar Aqui em cima Dessa mesa aqui, ó Que eu já até limpei ali Pra poder contar Pra eles Quase que Lisa me viu, gente Quase Quase Mas eu consegui Fugir dela Agora a gente vai arrumar As coisinhas dos doces Pra poder levar lá Peguei tudo Que eu precisava Aqui na cozinha Ó, o saco do doce As coisinhas Pra colocar os doces E agora eu vou lá pra cima Ela me viu Ela me viu Ela me viu passando Ela me viu passando Esse aqui Eu tento contornar A situação lá Deixa eu fazer Ela fica quieta Mas ela Ela é fogo, gente Vou tentar arrumar Agora aqui, ó Já botei os negocinhos Aqui E agora é só A gente colocar os doces Tudo pronto Agora chegou a hora De contar pra ela Né? Em especial Que vai ter No tipo Do pijama E vou chamar o Kaique Vou contar pra ele Que ele também não sabe Então a gente vai lá Contar pra ele Mas eu acho que Quem vai ficar mais animado Vai ser a Elisa E o Zayn vai ficar Meio assim Perdidinho Porque, né? É novidade Mas vamos lá Chamar O que vocês estão fazendo aí? Bagunça? Eita Jesus Cadê o pijama? O que vocês estão fazendo? Cadê o pijama que estava aqui? Ele foi andando Foi andando E foi para aqui Ele foi aqui Não sei Calma aí Crianças Que eu tenho que pegar um negócio Aqui embaixo da cama Vem cá Rapidinho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pra baixo A gente não pode ficar Eu cazinho A gente não pode ficar em um casinho Ô, pô Você não pode não Vou pegar um negócio aqui Forte Hulk esmaga Poxa Poxa? Agora só falta um negócio Não tá aqui Eu acho que eu vou precisar disso aqui Pra que será, hein? Festa do pijama? Sim! Festa do pijama! Festa do pijama! Vamos ver o seu quarto Como é que tá? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tcharam! Oh my God Deixa eu acender a luz pra você ver Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Vou chamar a outra criança Calma aí Tcharam! Tô entendo pijama Eu já sabia Eu já sabia A cara animada Olha, temos Olha aqui Que legal Qual é a minha frisca preferida? É porque você tá de dieta, né? Eu era do fitness agora Mãe, isso foi desde sempre Ele quer comer o Pringles Eu comprei um ovinho pra você Você não vai comer É, agora vai comer Ah, tá Mãe, ele quer comer agora o Pringles Calma, gente Ele já quer comer E nós vamos botar os pijamas Pra fazer o desfile dos pijamas Por que você não vai participar? Tá vendo? Ele é o chato da família Não quer participar Mas a gente vai Só nem aí Minha 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 Quem vai dormir aonde aí? Não sai Mas não fica a Elisa na cama Hum, guardi na cama Olha, olha Minha brusa Brusa de mamãe Agora a gente vai fazer os desfiles dos pijamas E vocês vão ter que dar a nota pra cada pijama aqui embaixo Combinado? Então bora lá Então bora lá Mãe Outro dia você pode fazer a festa do pijama pra convidar minhas amigas? Que amiga que você vai convidar? A lindina Enquanto isso, o Zayn tá fazendo merda ali atrás de tu Vai! Tá bom, eu vou fazer uma outra festa do pijama só das crianças Só das crianças? Isso, aí eu vou chamar a Valentina e tal Vai fazer desfile? Vou fazer desfile Vou ver se a gente faz noite de maquiagem Elas vão ter que levar o pijama Tá A gente vai combinar essa noite Vou falar com a Tia Joyce Elas vão ir Um, dois, três e já? Já! E também dos bebês É, dos bebês também? Então tá Comvida a Tia Luana Comvida a Tia Luana E pra trazer o Lucas É hora da maquiagem É hora da maquiagem É hora da maquiagem No olho não, garoto Isso é boca Aqui Isso é da boca Eu quero um roxo Tá Tudo bem, quero Não tá indo tanto Porque aqui não passou Aqui é negócio Você passou no roxo Ah, base Base Nossa, 100 camadas de batom Isso que tá parecendo Ah, boca Ai, não, tô linda Tô ficando linda? A Ju A Ju Eu vou limpar, tá? Nossa, tô bonita? Tá bonita? Tá linda Tá linda? Tô linda Tô linda, gente Ó, tem glória na minha bochecha Meu Deus Salvadora da pátria Pronto Ai, obrigada, filha Agora é ver do papai Diz ela que tá fazendo uma borboleta E ó O Zayn pegou aqui um lencinho Pra limpar meu rosto, gente Ó que bonitinho Eita Deus, hein? Diz ela que eu tô fazendo uma borboleta na sua cara Eu tô papai Maquiagem artística, pai Eu tô frio também Papai É papai Mais 100 camadas de batom com você agora A borboleta do papai Tá bonita? Tá linda só linda Tá Eita papai Eita papai Acabou, não? Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Olha a cara do Zayn Por que, cara? Não, valeu Agora é sua vez É maquiagem artística Não, não, não Eu me recuso O que que você falou, Kaique? Cadê tu? Eu disse que eu me recuso a tal humilhação Ai, meu Deus do céu Olha lá o Zayn já com batonzinho pra passar nele Não Olha lá Não A cara dele de puta Não deixou passar batom Se eu não tivesse aula amanhã eu deixava Se fosse seis também É só passar um lencinho, véi É Caraca, ela tirou o espelho Cara, ela tirou o espelho do lugar que tava colado Eu falei, pega o espelho rosa Ali, filha, o espelho rosa Qual? Ali, pequenilha Agora já foi Ela arrancou tudo agora Caraca, que lindo, hein Ficou uma borboleta Aí, o que vai você agora? Eu vou fazer uma bater Fazer tom Já fizeram E mim já gritaram Agora a gente vai brincar de quem sou eu Que é essas plaquinhas aqui, ó Olha que legal E aí coloca aqui no nariz E aí a pessoa vai ficar falando Eu sou não sei o que Eu sou não sei o que lá Pra poder adivinhar Tá, a Elisa quer ir primeiro Eu vou escolher aqui o dela O Kaique vai primeiro Pra Elisa saber jogar Tá, ó Posso começar? Vai Eu sou uma pessoa? Não Mamãe Eu sou um objeto? Não Um alimento? Não Não Eu não sou uma pessoa Eu não sou um objeto E nem um alimento Isso Uma bebida? Não Não Eu sou uma expressão? Não Mais ou menos É uma expressão mais ou menos, né? Não, Ezequiel Eu quero conversar com o seu nariz Não, Kaique, vai Vai, Kaique Ahn, eu sou um verbo? Não Não Ok Eu sou um substantivo? Não Ele nunca vai acertar isso Eu sou um adjetivo? Dá uma dica Não Não Como é que eu vou acertar isso? Não é um objeto? Não é comida? Eu tenho medo Não é pessoa? Eu tenho medo É um inseto? Não Um animal? Não Bota, mãe Bota, mãe A mamãe segura Vai, pergunta, Zay Fala, eu sou um beijo Primeiro, depois mamãe Ih, meu Deus Eu não vi o que que é Vai Eu sou É eu que tenho que falar Eu sou uma pessoa? Não Não Eu sou uma comida? Não Eu sou um bicho? Sim É Quer dizer, depende do que você considera bicho Eu vou dançar um animal Bicho Bicho, animal é a mesma coisa Não Ai, gente, eu sou um tigre Não Não Eu ando de quatro? Sim Sim Sou cachorro? Não Não São gatos? Não Eu quanto tempo que eu tenho? Eu tenho mais forte e branco Girafa? Aaaaaah Melhor filha do mundo! Nisa, não pode dar dica não Eu dei o maior dica pra você Não, falou praticamente Ela literalmente falou O Zay, botando Você é um hambúrgui Cuidado pra ele não ver Não O Zay vai falar O Zay vai falar Gosta? Vai Eu sou uma pessoa? Não Não Sou animal? Não O Zay vai falar Eu sou um objeto? Não Eu sou... Quente? É Geralmente Geralmente é quente Mas pode ser quente É Tá, vamos lá Eu sou... Líquido? Não É uma comida Enisa! Caraca, quente, comida Ezequiel Não sei Ezequiel? Hambúrguer? São hambúrguer Não Não Não, não, não Boca? A boca é comida, Ezequiel Caraca, não sei Ezequiel, o que é quente é uma comida e não é saudável E você já falou pizza e hambúrguer Cachorro quente Aaaaaah Lasanha eu amo todo mundo é doce você adora é doce não tem aqui no quarto ela tem cinco anos não 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 que é o que quer tiramos o unicórnio né elisa que tá um pouco calor né gente assim tá friozinho por causa do acondicionar mas não dá pra ficar com o corno não aí a gente vai dormir né a gente vai que a dupla aí papai né zaya aí a mamãe e zaya e papai aí ele foi lá no quarto dele para desligar todas as coisas e e tal arrumar lá para poder vir dormir a gente tá esperando aí aonde o pai que vai dormir sozinho o papai vai dormir sozinho que 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 é isso ela já pegando mesmo Caraca não perdeu tempo perdeu oportunidade aí ó nem ligou é definitivamente a filha do meio ele tá feliz ele falou que vai dormir com o tivo ele largou, trocou o papai e vai dormir com você fiquem com Deus e até os próximos vídeos palavrinha mágica é? é, pra falar? é, coelho, é, voador, universal tá, coloca aí que eu vou dar coraçãozinho beijo e até os próximos vídeos, tchau é, é, é vídeo tá, eu que vou fazer assim no meio é, é